O que é a raça? Não há adversário que resista É o meu clube querido Salvo tigre da paulista Rio branco, Rio branco, Rio branco Vai crescendo a sua agulha Estampa a sua bandeira Com tradição e vitória Esquadra a mais alto estímulo Faz balançar meu coração Grito de bola na garganta O Rio branco é campeão Taro tigre, Taro tigre O Rio branco é campeão Taro tigre, Taro tigre O Rio branco é campeão Taro tigre, Taro tigre, Taro tigre, Taro tigre E negro imponente Lutando com a bola nos pés É orgulho dessa gente Que te ama, que te quer O Rio branco é campeão O Rio branco, Rio branco, Rio branco Faz balançar meu coração, grito de cor na garganta, o rio branco é campeão Dale tigre, dale tigre, o rio branco é campeão Dale tigre, dale tigre, o rio branco é campeão Ouvimento imponente, lutando com a bola nos pés És orgulho dessa gente, que te ama, que te quer Tua raça e tua linda, não há adversário que resista É o meu clube querido, salva o tigre da paulista Rio branco, rio branco, rio branco, vai crescendo a sua colha Estampa a sua bandeira, contradição e vitória Esquadra a mais alto e sim, faz balançar meu coração Grito de cor na garganta, o rio branco é campeão Dale tigre, dale tigre, o rio branco é campeão Dale tigre, dale tigre, o rio branco é campeão Dale tigre, o rio branco é campeão De novo plantear o rio branco é campeão Não passam, fazerem o rio branco é campeão Agra o tranca de você Bluetooth Littor do cași Littor do cași Ótimo Breitoリos Littor, Be%, Freitas iquement